Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Keila Leão e hoje nós estamos em um programa de quinta-feira e toda quinta-feira é dia de ler várias histórias da galera que segue esse canal. Essa história pode ser sua, pode ser de um parente seu, pode ser de um amigo seu, pode ser até mesmo de alguém que você viu na TV e você gostaria de ouvir milhares de opiniões sobre o que é certo fazer. Então na quinta-feira nós temos um quadro no canal chamado Qual a sua opinião? Onde nós vamos estar trazendo aqui situações, histórias, conflitos para que você que é inscrito aqui no canal possa dar a sua opinião. A sua opinião é muito valorizada, muito importante e vem-te embora ouvir a história cabeluda de hoje. Na história de hoje o quebra-pau, a treta entre sogra e nora. E eu quero ouvir sua opinião, hein? Você já brigou com sua sogra? Você já teve assim uma sogra? Parece assim que foi vinda do quinto dos infernos. Vamos ouvir essa história aqui, eu quero ouvir sua opinião. Quem tá certo? Quem tá errado? Qual a maneira certa de agir? A Bíblia tem um versículo que diz assim que na multidão dos conselhos mora a sabedoria. Por isso nós estamos entrando com tudo nesse ano de 2021 com esse novo quadro. Qual a sua opinião para que a gente possa evoluir, crescer, aprender cada vez mais e mais? Vamos lá. Em um churrasco, a sogra diz que não considera nora como parte da família. Gente, eu vou abaixar um pouquinho aqui porque o som tá tão alto que você pode não ouvir direito. Veja bem essa situação. Tava a sogra e nora em um churrasco em família, quando a sogra de repente diz pra nora que não a considera parte da família. uma poeira aqui, meu nariz é terrível pra poeira, até o olho fica meio vermelho. Vamos lá. Quando a sogra diz pra nora que não a considera da família, enraivecida, a mulher retruca xingando a sogra de velha bruxa. O clima fica tenso e é apartado por outros membros da família. Mais tarde, o marido reclama com a esposa por ter xingando a sua mãe. Já a esposa diz que esperava ter sido defendida por ele e se diz decepcionada. Todos ficam chateados com a situação. Na sua opinião, quem é que está certo? A nora que xingou a sogra de velha bruxa. A sogra que diz que não considera a nora como parte da família. O marido que brigou com a esposa porque xingou a mãe. Quem está certo? Quem está errado? Se você fosse a nora, o que você faria? Se você fosse o marido, qual seria a sua atitude? E agora, minha gente, vamos abrir o debate nesse canal. Quero ouvir sua opinião. E agora a coisa esquenta. Vamos embora comentar o que que você faria? Qual é a atitude certa? Um cheiro pra você que está sempre aqui enriquecendo esse canal com seus comentários, com a sua participação. Eu quero dizer pra você que você é mais do que especial. Então, vamos embora, minha gente. Lembre-se, você nasceu pra ser feliz.